Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric aqui no canal do Zang. Então na última parte nós pegamos a cidade de Kohonek e Langili, né? Provavelmente, como eu falei pra vocês na última parte, que eu pedi pra vocês sugerirem nomes aqui, né? Caso eu não coloquem alguns episódios depois de eu ter pedido, é porque eu tô tentando gravar vários episódios seguidos pra tentar acabar essa campanha antes da DLC, senão eu vou ter que rejogar tudo de novo e isso não vai ser nada legal. Então eu queria parar pra recrutar uns campanha de salteadores, só que não vai dar no momento, né? O Mucilón não parece estar tão forte, talvez esse senhor aqui consiga derrubar. Então vamos testar. Posso montar um acampamento de salteador dentro da cidade deles aqui. Pra recuperar meu exército. E assim a gente já pega essa costa inteira aqui, para parar de disparar essa corrupção vampírica. Então hoje vamos falar sobre o voo dos North, né? Como eu falei, que aconteceu também em menos de 7 antes de Sigmar. Com o rompimento das neves, Sigmar, recém-ascendido à posição do rei Umberogen, convocou os juramentos de espadas dos Cherusen e Taleuten e viajou para o norte mais uma vez para trazer guerra aos escolhidos dos deuses das trevas. Ele também pediu aos teutógonos por ajuda, mas sem sucesso, com alguns homens da tribo chegando ao ponto de desviar o exército de Sigmar ao atravessar seu território. Finalmente chegando à terra fria de Udose, um reino sitiado que há muito tempo sofria invasões diárias nas mãos dos North, os guerreiros de Sigmar levantaram o mais novo cerco Norse da fortaleza de Udoses em Salusenhus. O rei dos Udoses, ou Fila, ficou muito feliz em juntar seus guerreiros ao exército de Sigmar. Assim, os guerreiros Kilted, de cabelo selvagem da tribo Udoses, finalmente levaram a batalha para os saqueadores que eles foram forçados a temer por tanto tempo. Embora os North lutassem como loucos para proteger as ruas de suas antigas vítimas, a batalha nunca esteve em dúvida. Com um total de 8 mil guerreiros superando-os em várias magnitudes, e sem um líder forte para o Nils, com a morte de seu rei supremo... Uh, aí complicou um pouquinho para mim aqui, hein? Eles vão atacar com o Rony. Mudança de planos, vamos para cima de Marimburgo. Os North foram forçados a recuar cada vez mais para o Norte, para a costa do Mar das Garras, onde lobos estavam ancorados. Suas aldeias queimadas e saqueadas pelos homens do Sul, não restavam nada para eles se não retornarem às terras áridas do Norte de seu nascimento. No entanto, as máquinas de guerra de Sigmar haviam destruído os anseios de queimar... haviam destruído seus navios, roubando, assim, os Norths de sua salvação. Vamos acelerar aqui. Realmente não estava esperando, Marimburgo. Transmorph Grailin eu já li algumas vezes. Boa, tem guarnição até ali. Mas não é suficiente não. Nem em marcha eu chegaria perto o suficiente para... recuperar minha cidade. Vamos voltar aqui. Coloca aqui bíblos de sangue. Pode que beber-se a sangue dos inimigos assassinados. lê-me um pouco lá, atenção. E coisas ele favorita da Mastin. É isso aí. Sou péssimo em espanhol. Não é o pergunte que está escrito. Eu só entendi Mastin porque... Mastin, Mastin, né, velho? Bom, eu acho que nem vou gastar dinheiro aqui porque provavelmente você vai perder a cidade no próximo turno. O que eu posso fazer no máximo é colocar alguém para deixar um pouquinho mais difícil a vida deles aqui. Tipo um de você aqui, por exemplo. Vamos ver se você consegue deixar a vida deles um pouquinho mais difícil nessa batalha aí. Se eu entrar em marcha, provavelmente eles vão querer vir pra cima de mim com esse exército aqui, né? E eu não consigo saber o que tem lá mesmo estando do lado dele. Então não compensa quase sacrificar meu exército pra fazer isso. Esse aqui, se entrar em marcha, ele consegue ajudar no cerco. Então provavelmente eu vou perder com o Roney. Mas Sigmar tinha subestimado totalmente os Norse. E embora muitos de seus parentes tivessem sido mortos pelo exército maciço do sul, mais clãs conseguiram abrir caminho pelos flancos dos Homens do Sul até as terras então desconhecidas das estepes Kislevitas, massacrando os seus através das nômades dos Unguls e das tribos Kurgan até que finalmente alcançaram as terras dos Exércitos do Caos, a própria Norsca. Lá eles ganharam a vida nua na Terra Sombria, lutando contra os vizinhos Kurgan e Unguls para reivindicar o domínio do Norte e entre si por recursos e áreas de caça. Onde antes os Norse viviam em poderosos salões de fogo e guerreiros, agora eram reduzidos a morar dentro de cavernas e casebres geladas construídas a partir das ruínas canibalizadas dos nobres navios orgulhosos que levaram seus guerreiros para a batalha por gerações. Muitos foram os juramentos proferidos aos seus deuses brutais do Norte, pois os Norse juravam que um dia eles e seus descendentes atravessariam o Mar das Garras e levariam para os sul as canções sedentes de sangue da guerra e matariam todos os que habitavam nas terras do sul. É relatado nas pavorosas sagas que durante os estágios iniciais do estabelecimento de Norsca, os Norse entraram em conflito com uma raça grotesca de seres maciços semelhante a homens árvores, conhecidos como o Sangue da Árvore, que atacaram muitas das tribos mais antigas. Em desespero, os Norse se chamaram Achar, o Mudador de Caminhos, ou Tizente, pela salvação e a seu povo o Corvo presenteou os Norse com fogos mágicos do caos para expulsar o sangue da árvore da terra. Com machado em chamas, os heróis antigos levaram seus parentes a abater o Sangue da Árvore e conquistaram toda a Norsca por conta própria, construindo seus salões mais antigos com as cascas das criaturas. Tão completa foi a aniquilação dos Norse e do Sangue da Árvore, que apenas um permaneceu, o maior e mais cheio de ódio de seu tipo, a Árvore Troll. O fricandareiro e de sua casca foi criado o segundo preso do mar. O primeiro tendo sido perdido em uma recursão a Ultwan, o maior e maior de todos os navios nórdicos. Esses selvagens, os orcs estão vindo, e não aquele tipo de sofisticada que fica nas cidadelas capturadas dos anões, mas sim os rapazes mais caipiras, que vagam pelos ermos dos orcs do sul. Uma horda nômade de orcs selvagens com vontade de lutar se aproxima e pode ameaçar suas tropas. É melhor ser mais ativo contra eles, antes que Mork ou Gork os use para invadir seu reino. Ok, agora eu poderia destruir o exército desse cara aqui, só que ele está em acampar, ele não está em marcha. Tanto que se eu atacar ele aqui, provavelmente ele vai correr. Provavelmente ele vai correr para o outro lado ali do mundo, quer ver? Não é que ele não quis correr? Então vamos lá para cima dele. Ok, nossos reforços vão nascer aqui de trás, eu vou esperar eles chegarem para a gente ir acompanhando nossos inimigos. Então é só aguardar aí. Já ouviu os rugidos aí, hein? O monge dos lobinhos. O monge dos lobinhos chegando em peso aqui. Quero. A parte boa que eu nem precisei ficar em marcha para chegar aqui. A parte boa que nem precisei ficar em marcha para chegar aqui. Vamos guardar a galera se posicionar aí Eu adoro esse senhor de arma grande aqui Mesmo o machado parecendo mais um machado anão do que o de Norska Vamos fingir que ele roubou o machado, né? Também que tem uns lobos ali entalhados, né? Tem o símbolo do mastinho ali também no meio Aqueles negócios entrelaçados ali Pelo menos eu acho que é Bom, eu não tenho cavalaria para pegar os arqueiros deles Mas é isso aí Deixa eu tirar todo mundo que está correndo Para pegar a formação deles andando Senão eles vão cansar A gente precisa pegar aqui essa parte mais elevada Vou ficar atento aqui Estão lá atrás ainda, né? Espera todo mundo se posicionar aqui A gente continua andando Eles tem espingardeiros na milícia livre Menos mal O caso deles é bem menor Ok, agora vamos... Ok, agora vamos... Aqui Vocês três, eu quero que... Cheguem juntos aqui em cima desses besteiros Agora vocês também podem correr aqui Vem brigar com o general deles Correm lá que a gente vai apanhar bastante para a flecha aí Vocês que aqui atirem quem conseguir lá O general deles já perdeu metade da vida aqui já Ignora, ele só está querendo atrapalhar vocês Vai pegar essa galera aqui Vem para cá Mira ali no fundo Aquele ali não tem ninguém atacando Vamos derrubar ele Vamos derrubar esse general deles Vai atrair gente Vai atrair gente Nossa, será que está todo mundo correndo mesmo? Esse aqui morreu Eu entendi por que eles não quiseram correr, né velho? Eu queria apagar de... Dourão Será que ele não aguenta nada? Acho que a gente estava perdendo aqui, mas ganhamos Vamos ver se vocês conseguem perseguir mais alguma coisa antes de eu encerrar Quem sabe esse grupo aqui que está voltando para o meio Quanto mais eu matar, menos eu tenho que lutar depois Você está indo para o meio, por que você voltando para cá, velho? Vamos ver Fomos enganados novamente Fomos enganados Fomos enganados Fomos enganados Tá, ele conseguiu recuar mesmo assim Pode ser que esse outro exército tente atacar a gente depois Mas eu tenho força suficiente para lutar contra ele Então eu vou ficar por aqui mesmo Hum... Coloca aqui para você Bandeira das ermidas Cozida a partir do vento e do frio Essa bandeira causa um toque gélido no coração daqueles à sua frente Minando a vontade e a capacidade de lutarem Grasmorph Graelen de novo Esse aqui também já dei algumas vezes aqui Tá, tira esse daqui Tira esse daqui Tudo que envolve lobos tem que estar com esse cara aqui Acho que não pode ter dois desses, então, beleza Resistência física é 15% Melhor Ah, essa aqui é melhor Então esse daqui Você coloca aqui Seus equipamentos Coloca essa armadura Essa arma Essa resistência física Você põe carne distorcida Ah, eu não li, né? Deixa eu dar uma lida O couro cru e corrompido De um scalpelobo Cheio da cicatriz E suas muitas transformações espontâneas Forma uma camada protetora Quase como uma armadura Ok Ahn... Ufre que você pode se movimentar já, né? Bom, perdi dois desse Mas tá meio difícil de manter esse exército aqui agora De qualquer forma eu vou tentar montar, vai Tira esses dois aqui Pego mais dois desse Minha renda vai descer 400 Tá 800 agora Esse carinha aqui pode até mandar embora já Tá de boa A intenção na verdade é mandar a maioria desses senhores aqui Que tá sem exército fora Pra ter uma renda mais estável Mas no momento tá meio difícil de conseguir fazer isso Que eu preciso deles defendendo lá Que eu preciso deles defendendo lá Esse ator de crack aqui por exemplo Tá bem tranquilo Ele nem precisa ficar aqui pra falar a verdade Só preciso lembrar o nome dele depois Que é o Jarvis Mas por enquanto eu vou deixar ele aí, vai Tá, eu vou começar a ler um capítulo aqui Mas eu não sei se vai dar tempo de eu terminar nessa parte Vou tentar né Aí eu puxei É muito grande esse aqui Então vamos falar sobre A vingança de Kormak Machado de Sangue Que aconteceu em 9 depois de Sigmar Começando com uma frase aqui de um xamã dos Norse Esses são dias de grande poder As templos do Norte As bestas da floresta E um grande príncipe de Karnath Cairão sobre Middenheim E batizaremos esse mundo em sangue Os Norse levados para as terras além do Mar das Garras Foram deixados para recuperar suas forças E se organizarem em novas facções Muitos clãs tendo sido varridos ou diminuídos pela invasão de Sigmar Durante esse período Muitos grandes heróis se levantaram para liderar os Norse Como lendário herói e que o coração de sangue A cor comercial Aí sim, aí estou vendo muita vantagem Agora a economia vai fluir Ih, lá vem Vamos fazer um pause aqui Que lutou contra as ordens da Ungol Na fronteira dos exércitos do caos Opa, lá vem ele com dois exércitos? Eu nem coloquei as bandeiras Coloca esse aqui de armadura para um salteador E esse de regeneração para um desse aqui Na verdade coloca para o que tem mais experiência Dá até para eu enfrentar os dois aqui juntos Não tem problema nenhum Para falar a verdade Mas vamos lá, eu já mato os dois exércitos Ok, é uma batalha de gargalo Ou seja, a vantagem é muito boa No caso, se a gente estiver jogando com uma facção Que tem bastante projétil Que atira com um arco por cima Se bem que eles até Norsk até serve para isso Vai Mas Vamos ter vantagem aqui De qualquer jeito Porque é uma posição menor para defender Posicionar os arqueiros aqui é muito fácil Então É bem interessante lutar essas batalhas assim Eu gosto bastante de batalhas de gargalo Gosto mais daquelas batalhas de ponte Que é literalmente só um exército pressionando o outro Que até Que é um dos dois Seda né É bem legal Isso ai, vamos lá Traz ai para mim o que você tiver ai Eu sei que você tem arqueiro para caramba Provavelmente você nem vai querer Tocar no gargalo aqui para usar esses arqueiros Eu vi que tem uma galera escondida aqui ó Um dos besteiros Agora se eles abandonarem os besteiros deles aqui sozinhos Vamos descobrir? Que tal? Vamos dar uma passeia lá fora Eu vi que tinha uns besteiros ali Mas a infantaria deles está aqui ó É agora Ó Um besteiro aqui Vai pra cima dele velho Se ele tá sozinho aqui ele se ferrou Tem um herói que tá me ajudando né Vamos pegar o herói deles Eles vão se acender Onde você pensa que vai rapaz? Na verdade eu nem vou mandar tanta gente acima deles não Só um grupo de arqueira ali, o restante eu quero bater aqui na minha de frente Vou tomar uma bola de fogo Vem pra cá, vêm pra cá, vêm pra cá, vêm pra cá vocês, vêm pra cá, vêm aqui Vêm aqui Vocês agora também podem ir pra cá, ajudar com esses arqueiros Estão chorando uns negócios pesados aqui, vêm Não, foca em pegar os arqueiros aqui, porque senão a gente tá ferrado Então eu preciso que vocês aqui venham atirar neles Que vocês venham pegar o caçador deles Ele é diferente que a gente ganha com certeza, não é nem preocupação Chato é ficar perseguindo arqueiros Sim, senhor É isso que os maus têm pedido Capitão Para os deus de sangue Caos Maralos Pegue-se Vêm pra cá Vêm pegar esse mago aqui dele já Caos Maralos Vêm com o caos Ofereço Vêm com o caó Perdoa-se Vêm pra cá Vêm com o caos Maralos Enquanto o caos Maralos Ataque-se Vêm com o caos Caça-se-se Vêm com o caos Maralos Você vai? Ok! Eos Marauders! Isso é o que os maus têm feito! Máximo possível! Eos Marauders! A batalha está praticamente ganha para a gente! Eu vou deixar o general perseguir esse cara aqui, vai lá! Vamos botar os arqueiros para correr aqui, finalmente! Lança nas costas! Por causa de lança no chão! Apesar de uns salteadores montados desse exército aqui! Para ajudar na perseguição! Eu ia cancelar a ordem de eles matarem o general deles aí, só para ficar um general com pouca vida! Mas já foi né! Só tirar um pouco mais da vida desse aqui! E aí eu encerro! E vocês que vão ajudar a tirar um pouco da vida desse cara aqui que está difícil! Opa! Já foi! Tá bom! Ok! Vamos sacrificá-los! Vamos! E lá se vão dois exércitos! Tem que atacar de novo né? Mas derrotamos os dois! O Maremburgo está passando vergonha! E eles que declararam guerra! Bandeira da chama eterna! Bandeira da chama eterna! Essa bandeira arde com fogo insaciável, banhando-se os portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes! Apesar dos muitos grandes heróis dessa época, poucos são tão conhecidos nos primeiros Anais dos Nórticos quanto Cormac Machado Sangrento! Um guerreiro cujo nome mostrava a ferocidade nua e a coragem sangrenta dessa raça guerreira! Um rei guerreiro visionário, filho do Alto Rei Norse Varag Pegacranius, morto em combate contra o Rei Bjorn do Umberogen! A incrível força de Cormac e o voraz desejos de vingança o levaram a reivindicar a liderança da tribo de seu pai, os Lobos de Ferro, e eventualmente reivindicar a realeza sobre todas as tribos Norse, depois de uma série de batalhas travadas contra os desafiadores! Seu conselheiro era o antigo xamã Kar-Odassen, um emissário dos próprios deuses do caos... Opa... Acho que cortou o que eu falei, então rapidinho... O rei guerreiro era o antigo xamã Kar-Odassen, um emissário dos próprios deuses do caos, que é muito vigiável ao povo escolhido dos deuses e das trevas, e guiava seu destino por muito tempo, servindo como vice-líder e conselheiro dos Reis Guerreiros do Norte! Riqueza material ou espiritual? Esse clima está brutal, até para os padrões do Norte! Uma nevasca feroz sopra vinda de lugar nenhum, e conforme ela açoida seu povoado, você percebe que não há tempo nem materiais para reforçar todas as construções! Você ordena que o seu povo tente salvar os altares ou os pilhas de espólios! Ahn... Proteja os altares, vai! Ok, nosso lobinho subiu de leve, põe reposição... Que ajuda bastante... Coloca a carne distorcida aqui de novo... Ataca aqui esse exército deles... Vem me atacar, agora toma contra-ataque, né? Põe esse aqui... E dano de fogo coloca... Pra... Restorca essa bandeira aqui com esse... Aí beleza! O Grungzint quase não tem guarnição, então eu vou vim aqui mesmo... Ganhar uma pilhagem... Acabei perdendo o Bárbaro Salteador ali, metade boa... Ahn... Mastin... Vou devastar pro Mastin pra ganhar o bônus aqui... Primeiro bônus... Ruína dos humanos! Mate os todos! Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram! Tá mesmo saqueando eu sofro a atrição aqui, então deixa quieto... Coloca a lâmina mortal... Ahn... Só nível 13 vou colocar aqui... Põe terror sombrio... Ulfric... Vem até aqui... Vem até aqui... Deixa eu fazer uma emboscada aqui e no próximo turno atacar Marimburgo... A ordem pública tem que estar de boa aqui... não preciso gastar... Aqui... Semitério de Dracarys... Vamos botar uma guarnição... É bom... Casas de emergências... Toei de Crack... Ah... Falei que queria melhorar aqui né... A planície... Então vamos melhorar a planície... Dá pra melhorar aqui também a Baia das Lâminas... Como vem de Sarrows principalmente... Quando o Trog decide atacar a gente... Que eu acho que não vai demorar muito tempo... Não sei também né... Vamos... Vamos aguardar pra ver... O 4 de Carl Odassen havia forjado o poderoso machado demoníaco de Corma... Que amarrando uma criatura de córnea a lâmina enegrecida... Um machado feito a mão... Corma que causou estragos profanos em inúmeros campos de batalha... A invasão Norse estourou em 9 depois de Sigmar, apenas duas décadas depois de seu exílio nas mãos de Sigmar, quando os nórticos cruéis voltaram para retribuir o imperador por seu sofrimento. Unidos ao poderoso Juggernaut que outra hora fez o mundo tremir, eles navegaram de suas terras nas terras sub-árticas do norte com seu único desejo de vingar a morte de seus irmãos e parentes de espadas há muitos anos. Eles haviam começado sua campanha de reconquista e vingança invadindo as propriedades da tribo Hopsman no norte, que só haviam tomado o território abandonado dos Norse após a guerra de Sigmar no norte, em grande parte devido ao fato de que ninguém mais o desejava. Tal era o terror que a memória dos Norse evocava que apesar do exílio, as marcas de sua adoração sombria e cultura bárbara ainda estavam gravadas nas terras do norte, e poucas tribos do sul se dignaram a reivindicar tais propriedades, acreditando nelas que estavam amaldiçoadas e assombradas pelos espectros das muitas vítimas dos invasores. A coragem dos Hopsman provou sua ruína, pois expostos ao mar das garras, eles não podiam suportar a ferocidade dos ataques de Norse, que saqueavam suas aldeias e tomavam suas esposas e anciões como reféns. Os Norse os mantiveram como resgate, extraindo dos chefes derrotados dos Hopsman seu juramento pelo valor de uma temporada de serviço. Escravizando, assim, a tribo do norte e a sua vontade. Em seguida, os Norse caíram sobre a tribo Udosis, seus rivais de longa data. Os lobos marinhos atacaram a capital do norte de Halgirvik, a muitos quilômetros da costa do Mar das Garras, e o colocaram na tocha. Juntados pelas forças de seus aliados de Hopsman, os Norse massacraram facilmente os defensores. Era o rei Korma, que é resplandecente na antiga armadura de caos de seu pai, empunhando seu flamejante machado demoníaco, que matou o guerreiro mais poderoso entre os Udosis, Sifael, com um ataque de fogo que dividiu os bravos homens do clã em dois. Do pescoço à virilha. O rei Ophila quase abriu as portas do castelo de Salzenhus para o Korma, que cortou a garganta de sua esposa, que estava grávida de um filho. O rei Ophila quase abriu, meu Senhor, e pode ser fortalecida mais ainda, enquanto você levanta mais fortaleza e erecta monoliths em seu lugar. Atença-se sobre esse bonde e ascende debaixo de seu guia de Deus. As riquezas do mundo antigo estão à sua perda. Feast-se sobre eles como um pão de pão. Onde está o meu próximo? Você pode voltar para cá, como eu disse. Já fez sua função muito bem, inclusive. Parabéns. Você não é a vergonha da profissão. Eddard. Eddard, você já parou de fazer posição de T? Não sei, talvez... Ele ficava fazendo posição de T no cavalo, lembra? Ok, eu vou ter que lutar essa aqui, gente, então vamos lá. Provavelmente é mapa customizado, eu acho, vamos ver. Ok, como eu disse, é uma batalha de mapa customizada. Vamos ter alguns reforços vindo aqui de fora, mas é só o Eddard, então eu vou ignorar. Vamos focar aqui e derrubar o portão para ir logo, já que a cidade é gigantesca. Então, todos vocês aqui, pode ser meu grupo 1, vocês aqui no meio, porque a cidade não é muito aberta, porque tem um mega rio em volta dela. Aqui temos que passar antes de tentar qualquer coisa. Vamos lá. Tem o que aqui? Espingardeiros? É, aí já machuca um pouquinho mais. Vamos mandar uma galera subir aqui no muro. Os campeões, eles tem escudo e mais armadura, então eles tem que aguentar um pouquinho mais. do que os outros lá, né? Mesmo os pingardeiros tendo dano perfurante. Perdão. Mas eu adoro essas batalhas de mapa customizadas. Pena que a máquina não sabe muito bem jogar nele. Tá, já quebramos o portão, então vamos entrar aqui. Mandando um preso do mar aqui já de cara também. Vamos ver se o barco vai e volta, é que eu não testei isso ainda. É, ele vai e volta. Vou bater nessa galera aí. O líder desistiu, né? Ele chegou aqui. Falei, é, eu vi ali dois mamutes. Vou ficar aqui parado, acho que é melhor, né? Melhor que você faz mesmo, meu querido. As duas quase são minhas já. Agora é minha. Isso aí! Parece que meus cachorros estão apanhando um pouco aqui. A força nesses montantes aqui, gente! Qualquer um que tentar escapar vai tomar alguns projéteis. Temos que posicionar vocês melhor aqui. Vou de paciência a galera aqui. Para os caos! Caos Marauders! Ok, só pegar essa galera que está fugindo aqui agora. Muitos pontos de vitória aqui na cidade. Quer mais longe aqui? Chega aí. Vocês. Scalpel Lobos vem para cá. Ulfric vai para esse. Só para cá seja mais rápido pegar a cidade assim. Acho que não. O Edward vai correr aqui também. Sucesso! Ok, vamos ver agora se eu consigo ficar de boa aqui. Vou pilhar. Eu ia ocupar, mas vou pilhar primeiro. 11 mil, velho. Aí eu não resisto. Chefe dos Kurgan. Os Kurgan são uma tribo capaz de exterminar os demais. Tamanhos são seus números. Melhor que esse chefe seja seu aliado. Tumulo para ganância. É melhor nadar no mar abaixo do que nadar no ar e alimentar os corvos. Derrotou Edward von der Kral. Ganhamos habilidade bêbado quando lutar no mar. Não sei o que faz. Açougueiro. Dilacerando dedos para pegar anéis e tercapitando para arrancar armaduras. É o próprio açougueiro. Exatamente, meu caro. Este sou eu. Coloca aqui. Coloca aqui. Agora que eu tenho pouco dinheiro, vamos melhorar algumas coisinhas aqui. Eu preciso de mais construções para reduzir a manutenção, hein? Tipo aqui, cemitério de Dracarys. Pelo menos uma na província eu tenho que ter desse negócio. Vou tirar daqui também. Era só por causa da ameaça dos elfos, mas agora tá tranquilo. Cidadela do Chumbo já tem um negócio de manutenção reduzida. Ilha dos espectros. Poderia até tirar esse aqui, porque não dá tanta guarnição assim. É melhor focar em reduzir a manutenção e deixar tudo de recrutamento aqui depois. São quatro construções, né? Não, cinco. Cinco construções. Eu tenho quatro slots e vou precisar desse negócio aqui também. Não, deixa só um mesmo. Vai, tá bom. Senão vai atrapalhar meu negócio. E aqui em cima. Bom, dá para construir aqui no palácio. O palácio vai todo o dinheiro que eu já pilei. Monolito pode melhorar também. Está abandonado aí. Isso deve dar um gás na nossa economia. Pena que eu não posso ocupar o forte ali, né? A lastrada vem a pressão de mim de novo, velho. Então, continuando aqui. Os Norse então arrastaram o rei para fora de seu salão e o crucificaram. E jogaram os membros ainda vivos de sua família para queimarem vivos em uma pira. Mais tarde, Kormak Machado de Sangue refletiria sobre isso e diria que nenhum homem tão fraco e macio deveria ter sido feito líder de homens. Os Norse então... Pera, isso aqui eu já li, calma. Tá. Todos os Udosses que viviam em Halgerwick foram massacrados e os guerreiros mortos em batalha honrosa. Seus não combatentes empalados em grandes estacas de bronze em honra de Korn. E os filhos do assentamento sacrificados em altares sangrentos para a glória do Senhor das Caveiras. Com a morte de Ofilia, os Udosses rapidamente caíram na briga cruel de clãs pelos quais eram tão famosos quanto uma crise de sucessão. rapidamente que saiu do controle. Enquanto os chefes lutavam para tomar o trono agora vago, com a defesa do Norte destruída, os Norse foram capazes de mover-se livremente para o interior e causar estragos e destruição nas tribos do Sul, como haviam feito nos dias anteriores à ascensão de Sigmar ao poder. A cada vitória, os trágicos relatos das atrocidades e selvageria dos Norse se espalhavam como um incêndio por todo o Império, minando a coragem e a determinação de seu defensor a cada recontagem. À medida que mais e mais refugiados carregavam terríveis relatos da brutalidade que sofreram na mão dos nórdicos, relatos horripilantes dos oceanos de sangue que seus machados haviam derramado e os incontáveis inocentes levados à escravidão nas entranhas de seus temidos navios de lobo. No entanto, esses ataques bárbaros não foram obra de uma mera horda de bárbaros furiosos, mas foram calculados especificamente para enfraquecer a moral do exército do Império, além de serem especificamente formulados para prejudicar a capacidade do Império de reagir e levantar mais tropas para enfrentar a invasão Norse. Isso só foi exacerbado pelo fato de que, quando Sigmar soube da invasão Norse e da cumplicidade de Hopsman nela, ele organizou suas forças e empreendeu uma campanha longa e árdua para esmagá-las e expulsá-las do Império, pois haviam perdido seu poder. Isso deixou as terras interiores do Império em defesas contra a ilha dos Nórticos, no entanto. É gente, eu vou continuar a parte desse capítulo na próxima parte, porque não vai ter que eu terminar nesse. Mas, só para eu saber mais ou menos onde eu parei aqui, aí eu vou colocar aqui e reagrupar. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Coloca, agora que já pilei o que eu queria, eu vou pegar a cidade e reforçar ela. Tem um marco de construção aqui, para a gente recrutar guerreiros Femirs. Ah é, a gente pode recrutar o Blurgar, o titã maluco aqui também. Só que a gente tem que fazer a missão de caça, eu não vou recrutar eles sem fazer a missão de caça. Seria injusto da minha parte. Mas, se você quiser, você não precisa fazer a missão de caça para recrutar as unidades. Você pode simplesmente achar as localizações dela, que tem na página do mod. Não está na coletânea desse mod, porque eu achei que não estava funcionando. Mas provavelmente eu vou colocar depois, porque é bem legal. Então, tem lá toda a localização das unidades de monstros que você caça com o Norska. Não são todos que são recrutáveis, mas a maior parte é. Coloca uns solteadores aqui montados agora, que eu estou precisando desse exército. Vamos ver se eu monto aqui depois. Eu vou pegar esse forge aqui, provavelmente não vai dar para ocupar ele, mas deve ser interessante. Se bem que não dá para recrutar nada aqui, né? Então eu poderia deixar aí também, só tapando buraco esse negócio. Ou transformar Marimburgo em vassalo, não sei. Normalmente não. Faço o turnê de novo. Então meio que eu esqueci de deixar o timer rolando aqui, então meio que eu perdi o tempo que eu estou gravando já de vídeo. Aí é um problema. Bom, o Alastar aparentemente desistiu de atacar a mestre lá de cima. Aí ele está achando que a Bretonha está vulnerável e ele está vindo atacar aqui. Mal sabe ele que meus dois exércitos estão aqui, né? Completamente insano. Mas estou tentando gravar essa campanha o mais rápido que eu consigo, né? Porque como agora eu estou trabalhando, eu estou meio sem tempo de sentar e gravar. Normalmente eu gravo nos dias que eu não tenho aula na faculdade, que é quarta e quinta. Gravava um episódio por dia. Às vezes quando dava, eu gravava um no final de semana. Mas por esse motivo que quase nunca tem live agora, porque eu meio que estou sem tempo. E no final de semana normalmente eu estou saindo para curtir um pouco a vida, né? Porque ficar atrás do computador 24 horas é legal, mas também não é só isso. Pelo menos para mim. Cada um, cada um. Então eu com certeza escolho sair antes de gravar, porque é bom dar uma relaxada da rotina. Então eu estou tentando gravar no meu tempo, quando possível. E espero que dê tempo de acabar a campanha, né? Então eu vou ter que rejogar tudo de novo. Migração dos Goblins da Noite. Dezenas de milhares de Goblins da Noite estão migrando para os ermos. Alguns estão sendo liderados por alguns orques negros que estão sendo liderados por um inimigo desconhecido. Marimburgo caiu para os Norscanos. Os Norscanos tomaram controle da poderosa cidade portuária de Marimburgo. As imensas riquezas da cidade aumentarão até mesmo os cofres desses bárbaros. É isso que eu quero. Era de descobertas. O colérico deus dos mares, Stronfell, desapareceu. Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo. Durante a ausência dele, o grande oceano se acalmou. Os habitantes desse mundo vislubram uma possibilidade. Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares. Outras potências almejam cruzar os oceanos em busca de tesouros e novos domínios para seus impérios. Contudo, eles não devem confundir um mar calmo com um mar seguro. Ainda há muitos perigos espiritando as profundezas. Realmente. Vou fazer mais um turno aqui antes de eu parar. 1500 de pilhagem aqui. 1700 aqui. 2000 aqui em cima. O desafio eterno. Provavelmente não dá para montar... Armas de cerco. No forje ali. Aqui tipo o portão dos elfos. Pelo que eu lembro. Então não dá, eu acho. Senão ficaria segurando eles um pouco no cerco. Minha desafio? Desenvolvível. Minha desafio? Desenvolvível. Mais escolas! 5 turnos. Realmente é muita coisa. Não dá para esperar tudo isso não. Vamos atacar eles então. Para destruir Marimburgo logo. Então só para quem ainda não tinha visto. Quando lançou a DLC do Nakai e do Marcos. Esses aqui são os mapas novos do Império. Que chama Fortes né. Que são lugares defensivos. Para evitar que inimigos passem para dentro da sua cidade. Quer dizer, para dentro da sua província né. Nem cidade. E a gente vai atacar aqui. Vamos espalhar bem as nossas unidades. Porque eles tem morteiros. E se eu ficar muito junto. Eu vou me ferrar por causa disso. Então eu quero tentar conquistar. Alguns dos lados que seja da muralha aqui. Ou o portão mesmo. Para a gente entrar lá com tudo. E destruir esses morteiros o quanto antes. Então começa aqui. Pausa. Sobe aqui vocês. Vocês sobe aqui. Vocês portão aqui. A maior parte dos arqueiros deles deixaram no meio. Então não vai me machucar tanto não. Vai machucar meus cachorros aqui. Isso que vai. Deixa o restante quebrar o portão. Depois vocês entram. Ok. Deixa eu fazer um cortezinho aqui. Perdão. Bom. Já que vocês abandonaram a parte da muralha aqui né. Eu vou ser obrigado a colocar umas unidades de projétil aqui. Dos dois lados inclusive. Para gente. Põe as escadas aí mano. Tem alguém para jogar um barquinho aqui dentro. Não. Eles deixaram todo mundo no muro. Esse aqui com certeza vai morrer para esse grupo de montanhas. Já está com metade da vida. Uau. Que ideia genial. Que vocês tiveram. De subir todo mundo na mesma escada. Quando eu mandei. Claramente. Vocês fizerem. Cada um com a sua própria escada né. O bando de gênio. Meu Deus. Meu Deus. Infelizmente a inteligência artificial é muito avançada. Vou ser o primeiro a morrer para a inteligência artificial quando ela se rebelar. Porque eu reclamo tanto dela. Eles deixaram só o morteiro deles lá né. Então vai lá pegar eles. Acabem. E uma missão. É meio tarde pra vocês ir embora. Desculpa. Deu para ação. Basta ação. Vou descer aqui vocês Acabou a festa, morteiros O cara tem ousadia de atirar ainda com um monte de lobo em cima dele O Flick joga a presa do mar aqui O Flick já joga os morteiros para correr Maravilha Vou pegar essa galera aqui Correiro de vez, muito bem Nossa, uma galera lá no portão, essa infanteria que está aqui Como assim? Tem dois grupos aqui então O grupo que manda vocês perseguir está aqui, vocês estão dando a volta pelo caminho mais longo Vamos ali pegar o Eddard, só falta ele Isso ai, vitória Ok Acho que não vai dar para ocupar mesmo esse aqui né Só para apelhar Então, só para variar um pouquinho Eu quero muito pegar essa manutenção reduzida da serpente aqui Só que se eu pegar a serpente agora, eu vou perder o bônus do Mastin Então vamos pegar mais um com o Mastin Gema de Veneno de Dragão A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco lendário Hellergondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava Estatelou-se sobre a sala de jantar dos Rafflins na hora da ceia Provavelmente quem vai pegar essa cidade aqui vai ser o Shilfroy E eu dou muito boas vindas para ele se ele quiser tentar pegar Depois eu vou tomar de volta Vamos botar aqui Campeões do Norte para o Ulfric Apesar da natureza selvagem, eles são dotados de um código de conduta e formam uma irmandade Embora efêmera com quem consideram dignos Vai dar alguns bônus muito bons aí para eles Principalmente resistência física para salteadores Que ajuda bastante na batalha Então vou só passar o turno mais uma vez Que o vídeo já está ficando meio grande, né? Vou botar esse ferro aqui para quem sabe ajudar no comércio, né? Como é que está a nossa pesquisa aqui? Tá, faltam uns 4 turnos para a gente chegar lá Ou 7 total, enfim Tá quase lá, a gente vai ganhar 750 de renda gerada Vai ajudar muito Melhoro a cidade aqui E passo tudo Alastara, já está chegando aqui perto Eu tenho que voltar Se bem que se eu perder a Leonese eu realmente não fico triste não Eu fico triste se eu perder com o Rune Mas agora eu vou tentar realmente Para cima ali do vórtice Porque os elfos nobres estão enchendo a paciência Desde o começo da campanha O plano era Atacar os elfos negros Aí eu fui atacado pelos elfos nobres A Bretonha veio ajudar os elfos nobres A Bretonha foi atacada por Nordland Eu ataquei a Bretonha A Bretonha morreu Aí agora eu vou atacar os elfos E os elfos negros Que foram os primeiros inimigos Estão de boa Porque todo mundo está se matando Enfim, é uma loucura Esse jogo aqui é maravilhoso por isso Toda vez que você jogar As coisas vão acontecer de maneira diferente E tipo, muito diferente Isso que é a maravilha Porque se acontecesse da mesma forma As mesmas ações da máquina Não ia ter graça jogar isso aqui Ainda mais porque eu tenho duas mil horas E mesmo assim Eu continuo me divertindo Cada vez que eu jogo uma campanha nova Por causa dessas bizarras que acontecem Tipo, você traça um plano Fala assim Não, vou fazer isso nessa campanha Aí daqui a pouco Seu plano está totalmente distorcido Do que você queria fazer Porque uma série de eventos Levou a outra parada Então tipo, agora eu estou na Bretonha Não era para eu estar ali primeiro Mas enfim, né? Aconteceu Os anões estão fazendo confederação Devem mesmo Já que os goblins da noite estão Atacando lá agora Fazendo migração Tem que tomar cuidado mesmo Com o que eles estão fazendo Pronto, você vai, velho O que quiser fazer em Bahia Polar? A sirene passando aqui na frente Eu moro perto de um hospital Então de vez em quando Passo uma ambulância A 200 por hora aqui Um exército de Northland Chegando perto de Marimburgo O que você quer aqui, meu filho? Não aprendeu na primeira vez, não? Quer dizer, eu nem bati em você na primeira vez, não? Tá, o Inseland veio pegar o Forte Tá bom, tudo bem também Demoliu meu altar, né? Que eu não falei para demolir, mas tudo bem O Henrique vai sofrer um pouquinho aí Com a cidade de Grugzint que eu devastei Porque ela está com um altar Então ela está expandindo a corrupção Se eu não me engano O mod Portais do Caos Faz nascer exército Dessas ruínas que se devastam Igual foi na minha campanha do Caos Só que eu não sei se Fica ativado por Padgaard Um dos bagulhos de Norsk Nos altars de Norsk Eu acho que não E o que deixava você alterar isso Era o mod do Quincy's Unlocker Que é impossível de usar Porque o cara nunca atualiza Bom, senhores e senhoras Então eu vou encerrar essa parte por aqui Porque o vídeo já está meio grande Espero que vocês tenham gostado Se divertido Passado um pouco do tempo De uma maneira agradável Senão o Massimo vai puxar o pé de vocês Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Ulfric e o Errante Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou